Salve rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Galera, tô aqui no Riozão Turvo E é o seguinte rapaziada, galera é o seguinte, muita gente aí tava pedindo aí É... pra mim mostrar como que eu isco o caranguejo, beleza? Pra pegar aí as piapara E pega também, paco prata, pega caranha no caranguejo É uma isca muito top galera, tô aqui já com o caranguejo, beleza? Tem duas formas de iscar galera, tem duas formas É o jeito que eu isco Tem aí essa forma que eu isco, vou mostrar pra vocês aí Pescar o caranguejo, ó Aqui tá o caranguejo Tira essa capa dele aqui do fundo, ó Tira essa capa aqui Pega uma tesoura E parte ele no meio aqui pra fazer duas iscas, tá? Eu costumo pescar com anzol duplo Mas como hoje eu não trouxe Eu arranco toda a cascona dele, ó Arranco as pernas Aí, ó Aqui já é uma isca, ó Só por anzol Tem que ter duas iscas Tem um caranguejo grande Ó Porta aqui, ó Uma tesoura Pronto Olha, mais uma isca Uma isca aí daqui, ó Chumbo embaixo Um palmo E uma chavinha Um anzol Aqui eu passo aqui, ó Passadinha Mais em cima aqui, mais um palmo ou um anzol E mais uma isca Pronto Agora só arremessar e esperar Vocês viram aí? Tem essa forma aqui, o isco E tem de outra forma também Que eu vou ensinar pra vocês aqui agora na prática, beleza? É simples, não tem segredo Fechou? Acompanha aí Rapaziada, tá aqui o caranguejo Beleza? Você vai precisar de quê, galera? De uma pinça Essa daqui, ó Essa pinça aqui, ó Beleza? Na loja de pesca Vende Ó Fiúre e pesca Lá vende, galera, ó Essa pinçinha aqui É escador de caranguejo, ó Dá pra você escar também caramujo e tal É... Pra essa iscaja, galera Eu costumo usar anzol duplo Que ele vem com o castrozinho já, ó Tá vendo aqui, ó Ó É um anzol duplo Vem com o castrozinho Beleza? O que você vai fazer, galera, ó Tá aqui o caranguejo Você vai pegar Arrancar essas duas presas dele da frente Beleza? Ó Arrancou uma Arrancou duas Tá? Ele tá vivo No... No fundinho dele aqui, galera Ó Tem essa capa Você tira essa capa Ó Tirou a capa Tá bom? Ó Tirou a capa Beleza Aqui Entre os dois olhos dele Você vai passar a agulha Tá bom? Você vai passar a agulha Ó Passou a agulha A agulha saiu aqui, ó Tá vendo aqui, ó A agulha saiu aqui Beleza? O que você vai fazer? Aqui na ponta da agulha, galera Tem uma argolinha Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó Tem uma argolinha Você vai pegar aqui o anzol duplo Tá? Anzol duplo aqui, ó O anzol duplo Ele vem um de costa pro outro, ó Tá aqui Anzol duplo Você vai pegar aqui, ó A argolinha da pinça Tá? A argolinha da pinça E passa na argolinha aqui Do castorzinho Do anzol duplo, ó Pronto Passou, ó Ó Passou Aí você vai puxar Não sei se a imagem tá top aí pra vocês verem, ó Você vai puxar, ó Puxou, ó Ó Puxou Pronto Ó Saiu aqui, ó Tá vendo? Saiu aqui a argolinha Saiu aqui, ó A argolinha do castorzinho Do anzol duplo Pega os dois anzol, tá vendo? Os dois anzol Automaticamente ele vai ficar escado aqui, ó Ele já vai, ó Vai ficar aqui os dois anzol Tá vendo aqui, ó É onde o peixe morde Tá vendo? Ó E aqui Tá a argolinha Do castorzinho Aí você barra a linha principal aqui O chicote Seu aqui, beleza? Então Então, galera Não tem segredo, tá bom? Não tem segredo Aí, ó A escagem como que fica O dois anzol Está aqui Encravado nele Tá? E A argolinha está aqui Para você amarrar A linha principal Beleza? Ó Essa pinça aqui Vende lá no Fiore Pesca Você encontra essa pinça Anzol duplo também Já vem com o castorzinho Várias numeração Beleza? É desse jeito aí, galera Desse jeito aí que eu isco O caranguejo Não tem segredo, beleza? E vocês viram aí A outra escagem também Que é um pouco mais simples Só que lá Vai um anzol só Beleza? E pega Piapara, galera Pega Piau Sul também Ó Piau Sul vem aqui, ó Ele bateu a boca aqui É tiro e queda Beleza? É isso aí, ó Vamos que vamos E se você quiser caranguejo, galera Alexandre vende Japa Pesca, beleza? Lá vende caranguejo Tá bom? Ó Fica lá Votuporanga, São Paulo Beleza? Tamo junto, rapazes É isso aí Deixa o like Pra fortalecer Deixa o seu comentário Se inscreve no canal Se você não é inscrito E vamos que vamos Compartilha o videozão Pra geral aí É essa forma aí Que eu isco o caranguejo As duas formas, né? A primeira que vocês viram E essa agora aí, ó O jeito que eu isco aí Não tem segredo, tá? Olha, ó Os dois anzolzinhos Está aqui A argolinha aqui Pra você amarrar a linha Essa está aqui, ó Cadê? Cadê? Ó, está aqui, ó Aqui, ó Fechou? É isso aí Vamos que vamos E vamos pescar Então, pra não trazer Muito volume Eu trouxe uma garrafa De dois litros De água, tá? Pra não trazer Garrafona grande E tal Ah, neném Mas aí vai esquentar Não sei o que Você sabe o que eu faço, galera? Vocês podem fazer também Faz um teste Pra vocês verem Você pega aí O copo que vocês Leva, né? Pra guardar o peixe Você pega Coloca a garrafa De dois litros dentro E pega, galera Uma corredeirinha Tem que ser corredeira Se for água parada Aí a água vai esquentar mesmo Uma aguinha Pega um lugar Que a água está corrente Você pega aqui, ó E joga Deixa assim, ó Tá vendo? Deixa assim Na água corrente Galera Você vai beber água O dia inteiro A água fria, galera Fria, tá? O dia inteiro Não esquenta, galera Eu faço isso aí E vocês podem fazer também, tá? Água parada Eu não aconselho, não Mas tem que Pega um lugarzinho Que a água está meia corrente Joga A garrafa De dois litros Dentro Do cobre Assim, ó E vai ficar fria, galera O dia inteiro A água fica fria Beleza? Beber água fria O dia inteiro Top Olha, galera, ó Tá pega Tá pega, galera Ó Tá pega Ó, galera Ó Eu tô sem passar agora Rapaziada Tá longe Tá longe Muito longe, galera Tá longe, rapaziada Você viu, galera? Que top Que chique E aí, galera Aqui é rio turvo Vamos ver Se é piabara Se é caranha Tá subindo aqui Tá subindo aqui o rio Olha É um peixe Peixe bom Vamos ver se nós tira Galera Esse que peixe que é Esse é Pra conceder Ou pra com prata, né, galera Esse é pra com prata No caranguejo, rapaziada No caranguejo Você viu aí? Ensinei como que isca Vamos lá Vamos lá Ué Tamanho De pacugato Que bombeira, viu? Olha Que tamanho Isso Olha Isso aqui é o famoso Paco prata, galera Olha que tamanho Vocês viu? Tá top Vamos soltar ele, galera Vou soltar Virar a câmera aqui Pra vocês verem Soltar ele Ó Tamanho 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 Tamanho